Olá pessoal, fiz essa identidade visual de lançamento de CD. O link para baixar está na descrição do vídeo, para vocês baixarem grátis. Quando terminar o download vai estar compactado, é só extrair. Aí na parte eu vou mandar as fontes que foram usadas. Vou mandar uma miniatura para CD no YouTube, a capa do CD e a capa do Sua Música. Para vocês postarem aqui, o site Sua Música, já nos padrões ideais. Todas as artes estão em PSD, para editar com Photoshop. Tudo editável para vocês fazerem as alterações com as suas informações. E é só isso pessoal, para mais vídeos como este, se inscreva no canal, curta o vídeo e até a próxima.